Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais uma vez lembrar desse mês de setembro roxo, que é o mês da conscientização da doença de Alzheimer. A gerontologia tem um papel importante no cuidado com o idoso e uma das doenças que tenha cometido gravemente e de forma sistemática da população idosa é essa doença e outras demências. O Alzheimer é apenas a mais conhecida, a mais prevalente, mas existem outras demências. E a importância de cultivarmos o cuidado, o cuidado com a pessoa que está ao nosso lado, envelhecendo. E é importante essa conscientização. O Alzheimer tem atingido cada vez mais a população, 80 mais, mas geralmente ela começa bem antes, né? Quando ocorre 10, 15 anos, começam os primeiros sinais e ela, as pesquisas, os estudos mostram que a cada 5 anos dobra essa quantidade de pessoas acometidas pelo Alzheimer. Mas existe como prevenir, né? O melhor caminho é a prevenção, porque é uma doença que ainda não tem cura, ela é silenciosa, ela começa devagar, com pequenos lapsos de memória, com pequenos esquecimentos, né? E ela vai aumentando gradativamente. Então, a melhor forma é a prevenção. E como podemos prevenir? Bem, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade descoberta pelos neurocientistas de plasticidade cerebral, neuroplasticidade. Essa capacidade é o nosso cérebro achando novos caminhos, novas conexões para utilizar as suas habilidades cognitivas, formando novas sinapses, novos neurônios. E como que a gente faz isso? Como que a gente usa esse recurso protetor, né? Para o nosso cérebro, para evitar as doenças? É a gente fazendo uma poupança cognitiva, né? Essa poupança é a reserva, uma reserva cognitiva, é uma poupança. Você vai poupando, poupando, para você usar lá na frente. Essa poupança, ela é feita através de estímulos das nossas habilidades cognitivas. Nós temos várias, memória, atenção, concentração, funções executivas, que envolve raciocínio, memória operacional, enfim, são diversas. E para a gente achar esse caminho, nós vamos utilizar atividades de estimulação cognitiva. Essas atividades são feitas por profissionais habilitados, que se especializam na forma de manejar, na forma de passar essas atividades. A neuropsicologia faz um trabalho mais profundo de reabilitação e a estimulação cognitiva, sendo multidisciplinar, multidisciplinar, ela está sendo aplicada por vários tipos de profissionais. Ela é multidisciplinar, né? Então, gerontólogos, fisioterapeutas, musicoterapeutas, pedagogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, todos esses podem exercer a estimulação cognitiva. Essas habilidades cognitivas irão ser potencializadas com as atividades e, em breve, eu voltarei para convidar vocês para uma oficina de estimulação cognitiva e para algumas aulas experimentais, ok? Estamos iniciando a primavera, uma primavera não só do mês roxo, mas multicolorido, com as cores das flores. Eu desejo a você uma ótima primavera e com muita estimulação cognitiva. Um abraço e até lá! Um abraço e até lá!